Música Bom, eu sou o Nando Vieira, eu já trabalho com desenvolvimento web desde 99. Se alguém quiser me pingar aí pelos interwebs, meu twitter é Nando, meu blog, eu posto bastante coisa sobre Ruby, Javascript, basicamente esses dois temas se sobressaem. Eu tenho uma empresa chamada HelloBeats, que tem dois funcionários, eu e minha esposa, ela gera fatura, então na prática tem só eu. Deixa eu só apertar uma coisa aqui, beleza? E eu dou cursos de desenvolvimento web, Javascript, CSS, HTML, Ruby, Rails, um monte de coisa, o site é howtocode.com.br. Se vocês tiverem interesse em aprender um pouquinho mais sobre esses assuntos, dá uma passadinha lá. E eu também tenho um serviço de hospedagem em Git, para quem gosta de Git, dá uma olhadinha, tem o Codeplane, codeplane.com.br, bem legal, bem barato, e eu agradeço. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o Javascript, então aí gostaria de saber quem usa Javascript, nem que seja um pouquinho no dia a dia. Todo mundo usa Javascript, praticamente. O Javascript, eu gosto de pensar no Javascript assim como alguns marcos que ele teve na história. O Javascript já tem quase 20 anos de vida. E aí a gente teve algumas grandes evoluções no Javascript. A gente teve a primeira revolução, que foi lá por volta de 2004, com o surgimento do Gmail. E junto com o surgimento do Gmail, a gente teve a proliferação do Ajax. Então, até então o Ajax já tinha gente que usava para a Internet Explorer, mas alguém finalmente decidiu e falou, não, dá para usar o Ajax para fazer requisições assíncronas. O Ajax, cujo termo fala XML, mas hoje a gente pouco usa para XML, é mais Snippets, JSON e HTML. Mas ele mudou completamente o modo como a gente fazia as aplicações web, principalmente aplicações web. Até então, a gente tinha muito costume de usar iFrame, fazer comunicação com iFrame, que é uma puta gambiarra. Aí a gente teve o segundo marco, que foi em 2006. O John Rez, que é um cara super de boa, num mirap lá em Nova York, ele fez o primeiro release beta do jQuery. Isso em 2006. Nessa época eu trabalhava no UOL, na parte de interface do UOL. E a gente começou a dar uma olhadinha para isso e a gente começou a usar ainda na época de beta e tal. E mudou completamente o modo como quase todo mundo escreve Javascript. Mesmo quem não usa jQuery diretamente, outros frameworks foram influenciados por algumas decisões que o jQuery tomou. A gente tem um terceiro marco que eu gosto de falar, que foi na época do Node.js. O Node.js trouxe uma série de ferramentas que a gente pode usar no modo de desenvolvimento, além de trazer de verdade uma alternativa de Javascript para o servidor. Então, até então, o Node.js, as alternativas que a gente tinha para rodar isso no back-end, a gente tinha o Rhino, que roda em cima do Java, que era uma porcaria, lento pra caramba, cheio de bug, que é da Mozilla. E aí o Ryan Doll, o cara que criou o Node.js, ele teve a ideia genial de usar a engine de Javascript do Google Chrome para fazer o Node.js. Então, e a coisa explodiu. Hoje o Node.js é uma das plataformas que tem uma das maiores comunidades da comunidade de software open source em geral. Bom, o Javascript hoje é a linguagem mais importante da atualidade, ponto. Não tem como a gente contestar isso. Se você der uma olhadinha nos 50 repositórios do GitHub, os 29 primeiros repositórios são de Javascript. De 50, 29 são de Javascript. Se você fizer um top-down disso, se você fizer uma diminuição para o top 10, desses 10, 7 são relacionados com Javascript. Se você fizer cair para top 5, 4 são relacionados com Javascript. Então, todos os grandes projetos com mais pessoas participando e seguindo no GitHub são relacionados com Javascript. Então, é incontestável dizer que o Javascript é a linguagem mais importante hoje. Sim, é a linguagem mais importante. Até porque é a única linguagem que a gente pode usar do lado do cliente. Bom, o Javascript já tem quase 20 anos de vida. Pensa, é tempo para caramba. Tipo, meu irmão tem só um pouquinho a mais que 20 anos. E mesmo assim, mesmo com todo esse tempo, com toda essa importância do Javascript, por que a gente ainda escreve código ruim? Por que o nosso código é do jeito que é? Então, quando eu falo isso, tem gente que fala Não, mas a gente não escreve código ruim. Não escrevia, né? Então, é muito comum a gente pegar, por exemplo, uma função como essa e nessa função você fazer de tudo e mais um pouco. Então, tem coisa para caramba. Isso é uma única função. Uma única função. Nesse cara aí, a gente tem mais ou menos 350 linhas, faz manipulação de DOM, tem um negócio de template que fica concatenando strings, tem de tudo. Faz requisição a jaques, faz decisão de regras de negócio, tudo isso naquela única função. Eu não preciso nem dizer que é impossível manter aquele tipo de coisa. Você consegue, você coloca em produção, faz funcionar, mas é impossível você manter esse tipo de coisa. Então, a gente tem um sério problema e a única maneira de a gente resolver esse problema é se você pensar em modularidades. Tudo que você for fazer, em qualquer linguagem, em qualquer plataforma, você tem que pensar sempre em modularidade. Porque só a modularidade, por exemplo, vai fazer com que o seu código tenha responsabilidades bem definidas. Só a modularidade vai fazer com que você possa expandir o seu código sem você comprometer outras partes do seu sistema. Então, quantas vezes, e isso também está muito ligado à falta de testes, mas quantas vezes você mexe numa coisa, quebra, você vai lá, arruma, quebra e fica correndo atrás do próprio rabo. Isso também é porque quase sempre o seu software é muito complexo e está fazendo muito mais do que deveria. Então, se você começa a pensar com essa ideia de modularidade, a coisa tende a andar de uma maneira mais simples. Além disso, a manutenção do seu codebase, se você tem um código simples versus um código complexo, quem que é mais fácil de manter? É meio óbvio. Só que, mesmo a gente sabendo de todos esses benefícios, nem todo mundo faz isso. Então, uma outra grande vantagem é a reusabilidade. Quantas vezes você conseguiu extrair exatamente aquele snippet que você fez de JavaScript e usar em um outro projeto sem precisar mexer em nada? Com essa ideia de fazer módulos, de criar componentes que são reutilizáveis, você conseguiria fazer isso. Bom, mas, além disso, uma outra vantagem é testar. Se você tem uma função daquela de 350, eles esquecem. Você não vai conseguir testar nunca e jamais. O único tipo de teste que daria para você fazer ali seria um de aceitação e, ainda assim, é totalmente alto nível. Ah, acessa a página, clica em tal coisa, faz tal coisa. Você não tem como garantir, por exemplo, se eu passar um dado inválido, o que aconteceu do ponto de vista mais de baixo nível, mais unitário. Então, você tem que sempre ficar fazendo a seleção de texto. Ah, exibiu a mensagem tal, exibiu não sei o que lá. É um caos, na verdade. Então, a gente tem todos esses benefícios. Benefícios, teste, reusabilidade, facilidade de manutenção, um monte de coisa. Por que a gente ainda escreve código ruim? A gente ainda escreve coisas daquele tipo. Basicamente, porque a gente não sabe como fazer. Você sempre começa, todo mundo começou como desenvolvedor, começou ruim. Não existe ninguém que começou um desenvolvedor ultra master fodástico. Não tem. O cara pode fazer a coisa acontecer, mas, se ele olhar o código dele de 20 anos atrás, quando ele começou a carreira dele, o código dele é cagado. Se ele comparar com o de hoje, é cagado com certeza. Então, você precisa saber como fazer. Então, aqui entram algumas coisas. Você precisa, por exemplo, se espelhar em alguém para aprender e saber como fazer as coisas. Uma outra coisa é que escrever código modular pode ser, sim, uma coisa um pouco mais difícil do que você pegar e ter uma tripa gigante. Normalmente, quando você começa a trabalhar com essa ideia de modularidade, você vai ter muito arquivo pequeno, com poucas linhas de código. Em vez de você ter uma função de 350 linhas, você vai ter vários arquivos quebrando as funcionalidades em componentes diferentes. E cada componente, às vezes, tem funções que fazem apenas uma linha. Tem uma linha de função. Então, você sempre quebra em coisas menores. Você tem um nível de granularidade bem... Você detona o código em pequenas partes. Então, como que a gente pode fazer e ter uma abordagem mais modular nos nossos códigos? Primeira coisa é conhecimento. E aí, o conhecimento é conhecer a linguagem que você está trabalhando. No nosso caso, conhecer JavaScript. Quem aqui realmente conhece JavaScript? De todo mundo que levantou a mão, quatro pessoas falaram... Cinco pessoas falaram que conhecem JavaScript. De verdade. Porque o JavaScript, até então, é aquela linguagem que a gente não precisa aprender. A gente usa para animar a barra de título e validar o formulário. Então, quando você começa a ter uma coisa mais complexa, do ponto de vista de uma aplicação web, por exemplo, ou um produto que vai ter um tempo de vida maior, a coisa começa a ficar mais complicada. Você começa a ter coisas daquele tipo, de 350 linhas, 450 linhas. Isso também tem um pouco a ver com a cultura que a gente tem. Normalmente, o cara de interface não tem um background tão de desenvolvedor. Isso mudou bastante nos últimos anos para cá, mas ainda é muito verdade. Bom, para você conhecer a linguagem, não tem jeito. Você tem que buscar referências. Então, você pode pegar hoje a maior referência de JavaScript que a gente tem, que é Mozilla Developer Network. É, sem dúvida, a melhor referência. Tem coisa para caramba. Está na dúvida de como usar uma API? Dá uma olhadinha lá. Então, conhece a linguagem. Aprenda de verdade como lidar com JavaScript. Faça cursos. Eu sou imparcial. Eu sugiro vocês fazerem no HowTo. É bem legal. Você também tem algumas outras referências do tipo não, W3C não. Se você ainda usa o W3Schools como referência, dá uma olhadinha nesse W3Fools. Aquele site, o W3Schools, é uma praga. Porque toda vez que você digita qualquer termo relacionado a JavaScript e CSS, aparece ele em primeiro lugar. Só que ele tem muita informação que é totalmente bizarra. Que não tem nenhum nexo com a realidade. Então, a melhor maneira de você procurar JavaScript é MDN alguma coisa. Sei lá, MDN, string, substring. Então, evitem cair nesse site W3Schools, porque ele tem muita porcaria. Segunda parte, toda vez que você começa a pensar em modularidade, você tem que definir uma organização. Então, a organização é, você começa a parar de pensar em uma funcionalidade global. Então, você bateu o olho na página, você já começa a pensar em tudo o que você tem que fazer. E começa a pensar de uma maneira mais de bloco. Então, você olha para a sua página e pensa em tudo o que você pode extrair como componentes, ou como funcionalidades isoladas. Como que isso funciona? Vamos bater o olho nessa página aqui, por exemplo. Então, batendo o olho nessa página, uma todo list super simples, tem muita gente que, meu, vai lá, inicia o wrapper do jQuery, joga tudo lá dentro. Então, eu não preciso dizer que isso é uma péssima ideia. Então, como que você conseguiria pensar isso de uma maneira mais modular? Então, você começa a bater o olho e vem componentes mesmo de UI, que normalmente eles são bons indicativos de como você conseguiria extrair a funcionalidade também no JavaScript. Então, você pode fazer alguma coisa desse tipo. Eu tenho lá a caixa de texto, componente para aquilo lá. Qual que é o comportamento daquele cara específico? Digitei alguma coisa, dei enter, ele vai disparar alguma coisa que alguém vai pegar esse evento e vai criar aquela tarefa. Eu posso ter ali um outro componente que é a quantidade, tem uns counters de quantas tarefas totais eu tenho, quantidade de tarefas pendentes, quantidades de tarefas completadas. Eu posso pensar em um outro componente que é a minha lista completa. Quem vai gerenciar aquela lista? Quem vai pegar os dados que foi me retornado do servidor, por exemplo, e gerenciar aqueles dados do lado do JavaScript? Cada um dos itens também pode ser um componente. Você também pode ter, dentro daquele componente, um componente menor, que vai ser o campo, que também é editável. Dei dois cliques ali, eu posso editar. Então, você começa a pensar em tudo como sendo um componente. E aí, quando você faz isso, você vai começar a perceber que o seu código sempre vai exigir mais componentes. Então, tem coisas que você vai bater o olho e vai falar, opa, aqui eu tenho um campo de edição com enter. Só que esse cara, de repente, ele vai precisar de um outro módulo para poder definir uma interface pública que você vai começar a juntar essas partes menores. Então, você tem que pensar nisso. Essa parte é uma das partes mais importantes que você tem em todo o seu projeto. Toda vez que você cria um componente, como esse componente vai interagir com outros componentes, com outras partes do seu sistema? Então, por exemplo, se eu digitei lá naquele campo input e dei enter, como que quem vai ser responsável por criar a tarefa vai ouvir aquele evento? Então, você pode, de repente, criar uma função lá no seu componente input que houve um evento ou um enter. Sei lá, você tem várias abordagens diferentes para resolver esse problema. Ou eu retorno para você um objeto, sei lá, uma promise, e aí toda vez que rolar um evento eu executo alguma coisa. Então, tem maneiras diferentes. E aí, não tem jeito. Isso daí você vai ter que conhecer a linguagem para você poder ter uma ideia de qual é a melhor abordagem para aquele problema específico. E não só isso. Não é só conhecer a linguagem. Porque quando a gente está aprendendo uma linguagem, mesmo que você saiba ela de cabo a rabo, você não necessariamente sabe os patterns. Você não sabe quais são as repetições que você tem naquele seu problema específico e que você pode usar um pattern para resolver. Então, a melhor maneira, por exemplo, para esse exemplo de digitar alguma coisa e dar um enter, é a gente fazer como a gente já faz no jQuery, por exemplo. Elemento.on alguma coisa. Então, você pode fazer lá o elemento de input.on enter. E aí, você dispara esse evento a partir do seu componente. Então, você sempre tem que disponibilizar uma interface pública que faça sentido. Tem gente que tenta ler um artigo sobre como aplicar um determinado pattern e vai com aquele pattern até a morte. Ele não serve para tudo. Então, o pattern não pensa nele como sendo uma regra estrita. Ele é mais uma referência de como você pode resolver um problema que foi documentado. Muito bem. Dica essencial. Começou a pensar em modularidade? Nunca, jamais, em hipótese alguma, referencia objetos globais ou objetos do DOM. Aquilo que a gente está acostumado a fazer de pegar e, sei lá, busca... Quero fazer um drop-down. Então, eu uso o wrapper do jQuery, ponto drop-down e aplica tudo que você tem que aplicar naqueles elementos. Quando você faz isso, você dificulta para caramba os seus testes, porque toda hora você está dependendo de um objeto que existe no DOM. Então, sempre que você for fazer alguma coisa que envolve teste, você teria que adicionar o elemento antes no DOM para depois escrever o seu teste. Só que tem muitas situações no teste que você não precisa nem ter o elemento no DOM. Você só tem uma referência para o elemento do DOM, você já consegue fazer coisas em cima dele, acerções. Normalmente, o único problema é quando você tem que trabalhar com visibilidade. Tipo, cliquei no botão e esconde uma div. Esse esconder uma div, no teste, ele precisa estar no DOM, porque senão ele não sabe que o elemento foi escondido. Então, às vezes, em vez de você usar no jQuery, por exemplo, o show e hide, adiciona uma classe e remove uma classe. Aí você consegue testar esse elemento, se ele está com a classe quando você disparou uma ação, se ele está sem a classe quando você disparou outra ação. E quem vai ser responsável por esconder aquele elemento é quem deveria ser responsável desde o começo, que é o CSS. Então, você pode ter um cara lá, is visible, sei lá, is hidden, alguma coisa desse tipo. E aí, o comportamento de esconder e exibir, quem vai ter que lidar é o CSS. Então, faz muito sentido usar o CSS para apresentação. Uma outra coisa é, em vez de você referenciar esses objetos, você passa como argumento. Então, toda vez que você tiver uma função, você quer aplicar, por exemplo, essa ideia de clicar no botão e esconder alguma coisa, você passa dois elementos, passa o botão e passa o elemento que vai ser o toggle, que você vai exibir e vai esconder. Como você tem esses dois caras separados como argumentos para a função, você consegue agora, no seu teste, injetar esses valores. Então, você deixa de depender de objetos globais, de estado global, para ter um estado localizado para aquele seu componente. Uma outra coisa, toda vez que você escreve um módulo, cada módulo pode ter o seu próprio arquivo. Então, acho que tem um exemplo mais para frente, que o Shia também passou. Isso significa que, num projeto de médio e grande porte, você vai ter centenas de arquivos. Talvez milhares. E todo mundo sabe que carregar milhares de arquivos em uma requisição é uma ideia tão idiota quanto possível. Você sempre tem que servir o mínimo possível de assets, de arquivos de CSS e JavaScript na requisição. Até porque, senão, você é penalizado e tudo mais. Então, você pode, sim, fazer essa minificação e essa concatenação de arquivos depois, no step de build. Isso é uma coisa que é meio estranha, porque tem muita gente que morre de medo de fugir do esquema clássico de HTML, CSS e JavaScript. De ter o seu arquivão gigante, porque você quer servir só um arquivo. Então, você vai ter um de jQuery, vai ter um da sua aplicação e beleza. Mas esquece que você pode fazer isso, um processamento, na hora do deploy. Então, vou fazer o deploy, concateno tudo, minifico e coloco em produção. Eu acho que eu já falei sobre isso. Eu voltei. Tá bom. Então, é muito melhor... Pensa comigo. Você prefere mexer num arquivo que tem 10 mil linhas ou você prefere mexer num arquivo sem arquivos de 100 linhas? Pensa nessa ideia. Se você tiver vários arquivos pequenos, e você trabalha com essa ideia de modularidade, você bateu o olho e falou, opa, esse cara usa esse módulo. Você vai lá, aquele módulo é super restrito, ele tem 100 linhas, 150 linhas. É muito mais fácil de você gerenciar e de dar manutenção. Além do que, você vai ter testes específicos para cada um desses componentes. No final, eu dou um exemplo de como seria um desses testes. Então, eu pedi para o Chiota me passar, eu tinha colocado um exemplo fictício, aí eu falei para ele, Chiota, me passa a estrutura aí que vocês usam na Baby. Então, a estrutura que o Chiota montou lá é bem isso que eu estou falando. Assim, super modular. Pela estrutura que ele me passou real ali, eu não coloquei tudo no slide, mas tem pelo menos ali uns 90 arquivos. Mais ou menos. Sem contar arquivos de terceiros, do tipo, ah, tem o jQuery, plugin de jQuery que eu uso, outras coisas. Como ele usa o Rails, o Rails já tem uma funcionalidade que a gente chama de Asset Pipeline, que você não precisa fazer nada. Isso já vem de graça para você. Ele vai lá, você define só os manifestos, a ordem dos arquivos que você quer carregar, ou se não tiver importância, você passa lá, carrega tudo. e na hora que ele for serviço em produção, ele concatena, minifica e gera um arquivo para você único. Então, em vez de você referenciar esses 90 e tantos arquivos que eu coloquei, você vai referenciar apenas um arquivo. Se esse um arquivo for muito grande, você pode fragmentar ele de acordo com as páginas e tal. Mas o importante é, você consegue sim ter uma outra alternativa do que servir simplesmente os arquivos em uma tripa gigante para evitar o problema de performance. Bom, então, quem aqui não minifica ou concatena arquivos de JavaScript na hora de colocar produção? Pode levantar a mão, não vou sacanear. Mentira, duvido que só três. Mentira. Quatro, cinco... Não, o Jorge levantou a mentira. Ele usa Rails. Tá, espero que para os mentirosos que não levantaram a mão, existem ferramentas que você pode definir lá um manifesto. Então, para quem usa JavaScript, tem um cara muito legal chamada Grunt, GruntJS, que você simplesmente define um arquivo de configuração e fala para ele, olha, eu tenho esses arquivos no meu projeto, então eu tenho o jQuery, tenho 50 arquivos da minha aplicação, tenho esses plugins. Você define um arquivo que define a ordem que você quer concatenar esses caras e ele vai gerar para você, vai cuspir um arquivo num lugar que você pediu, minificado e concatenado. Então, aquilo que você teria que fazer manualmente, você pode automatizar, deixa rodando o negócio lá, toda vez que tiver alteração no seu disco, ele gera o arquivo e na hora que você for colocar em produção, está lá bonitinho, servido para máquinas. Porque a ideia de você minificar e concatenar, não é você, você tem que pensar sempre, o código, na hora que você está escrevendo, você tem que pensar quem vai ler o código, quem vai ler o humano, não a máquina. A máquina, ela vai lidar com o código do jeito que você mandar. mas você, quanto mais comentário você tiver, quanto mais bem escrito o seu código tiver, melhor. Comentário, ah, nossa, vou colocar mais peso no meu arquivo na hora de servir. Esse passo aqui de concatenar os arquivos e minificar, ele remove o comentário. Então, é importante você documentar. Por que você tomou essa decisão na hora que você fez esse componente? Por que você está disparando um evento key up em vez de key down? Às vezes, tem uma diferença. Então, por que você fez isso? Qual foi a motivação? Lógico, você não vai comentar coisas idiotas. Colocou lá, var name igual a null, definindo a variável nome para null. Não faz sentido. Mas aí você coloca as motivações das partes principais do seu código, do comportamento do seu código. Bom, em relação à modularização propriamente dita, a gente tem uma série de alternativas. O JavaScript, ele não tem ainda nada nativo. Eu vou mostrar depois uma spec que está sendo um draft, na verdade, que está sendo discutido para entrar na próxima versão do JavaScript, mas ainda não é nada certo, tanto que você não tem ninguém que implementa para valer. Bom, a primeira coisa que você pode fazer é definir um objeto global que carrega todas as dependências da sua aplicação. Então, é o que a gente chama de namespace. Então, você vai definir, por exemplo, se eu estou trabalhando na Baby, você vai definir, sei lá, um objeto chamado Baby. E tudo que você tiver da sua aplicação, você coloca nesse objeto. Qual é a vantagem de você fazer isso? Então, é basicamente isso daqui. Var, uma variável qualquer, aponta para um objeto. Esse cara aqui, o bom dele é que ele é simples. Você já mata o problema de ter variáveis globais e conflitos de variáveis globais, mas você também tem a contrapartida de que isso daqui, na verdade, é um singleton. Tudo que você gerou ali é uma instância única para todo o aplicativo. Na hora que você for escrever o seu teste, ou você vai ter que fazer as atribuições, por exemplo, daquele tasks na mão, ou você vai ter que criar nesse objeto alguma coisa do tipo reset. Então, toda vez que eu quiser voltar para o estado inicial, eu chamo esse reset. Então, funciona bem, mas não. Então, normalmente eu uso esse tipo de pattern quando eu estou já instanciando a minha função construtora para valer, atribuo para esse cara e aí tudo a partir dali eu faço nesse singleton. Porque normalmente você tem um único objeto que representa a sua aplicação inteira. Então, faz mais sentido você ter alguma coisa desse tipo. Que é isso daqui que eu falei, que ele se comporta como um singleton. Ou seja, só tem uma instância daquele cara no tempo de vida da sua requisição. Bom, tem um outro cara que é bem legal, que é o module pattern. Esse cara aqui, esse module pattern, é um pattern muito comum, muito usado, principalmente para quem desenvolve plugin jQuery. Tem muita gente que usa o negócio lá sem saber o que ele faz realmente, mas ele tem essa cara aqui. Então, você define uma função ali e autoexecuta aqui embaixo. Não sei se está todo mundo vendo parênteses ali embaixo. Então, o que eu estou fazendo é, crio uma função anônima e já executo. E o retorno dessa função anônima, ele já retorna ali para mim um outro objeto e esse objeto, ele vai ter um escopo privado. Por quê? A gente não tem visibilidade de atributos no JavaScript. Se você definir um atributo, esse atributo pode ser modificado e alterado por qualquer um. Até tem, mas não dá para você contar ainda por causa do Internet Explorer. Sempre ele. Então, o que você pode fazer? Você pode encapsular esse cara. Então, aqui, na verdade, não é que você tenha um atributo privado. Você está usando uma capacidade do JavaScript chamada de closure que guarda o contexto da variável. Então, sempre que você referenciar a variável task dentro daquelas funções, ele, na verdade, vai subir o escopo de variável e vai pegar do escopo de fora. Então, isso daqui é uma closure. Bom, o legal é que você pode fazer a injeção de dependência desse cara. O que significa isso? Significa que você pode jogar objetos lá dentro. Então, esse é um pattern que a gente tem que é mais próximo do que os plugins de jQuery fazem. tirando ali a atribuição, você pode passar objetos na execução da função e fazer o que você tem que fazer ali. O legal é, como você está executando uma função e passando parâmetros, esses parâmetros podem chegar com qualquer nome ali na função que está sendo executada. Então, o jQuery, eu estou mapeando ele para o cifrão e o handlebars para o hb. Então, você já matou esse problema. Esse pattern exclusivo, esse module pattern com plugin de jQuery é basicamente por causa daquele problema que a gente tem de você poder chamar jQuery.noConflict. O que o noConflict faz no jQuery? Se existir uma versão cifrão, uma variável cifrão definida no seu sistema, o jQuery guarda uma referência para aquilo e define a dele. Aí, se você quiser restaurar o comportamento original, você chama esse noConflict e ele restaura. E aí, daí para frente, você teria que fazer tudo chamando o jQuery, nunca mais o cifrão. Isso era muito comum na época que o jQuery saiu. A gente sempre mapeava o cifrão para document.fine getElementById. Então, isso já é tempo atrás. Mas, para o caso de plugin, você tem que ter essa boa prática, porque pode ser que você não saiba qual é o ambiente que aquele plugin vai ser carregado. Você não sabe se o cara executou um noConflict, como que está aquele cara ali. injetar o objeto que você depende faz todo o sentido. Eu costumo usar uma variação desses dois caras. Eu costumo usar uma variação desse namespace global com o module pattern. Só que eu não faço isso na mão. Eu criei um wrapperzinho ridículo. Deve ter, se tiver 200 linhas, é muito. Que é isso. Eu falo para ele que eu vou criar um module, ele define lá, a partir do nome, aquela estrutura de objetos e cria um cara lá que eu posso chamar, definir initialize, os atributos e funções. E aí já tem tudo isso encapsulado. Você precisa usar esse cara? Não. Mas eu estou usando ele bastante porque ele facilita algumas coisas que eu teria que fazer na mão. Então, se você quiser usar esse cara, dá uma olhadinha aí. Depois eu vou liberar os slides, fiquem ligados, ou me sigam no Twitter, ou olhem a hashtag WebDay, que eu vou disponibilizar depois. Bom, dependências entre módulos. Tem muita gente que fala, ah, mas usar essa ideia de module ou pattern é ruim, porque você tem que carregar os arquivos na ordem certa e não sei o que lá. Porque se você depende de um objeto e não está na ordem certa, vai dar erro. Então, isso, na verdade, é besteira, assim, total. Por quê? Se você fizer a ideia do seu módulo, dele só definir módulo e nunca executar código JavaScript, você pode usar uma abordagem que a gente chama de single entry point. ou seja, você tem um único lugar do seu sistema que eu dominei a arte aqui dos slides. Eu não estou acostumado, cara. Eu preciso dar mais palestra. Cara, é estranho. Ele está fazendo assim. Beleza, aqui. Ah, cheguei. Então, se você cair se você cair nessa ideia de single entry point, que era o próximo slide, na verdade, você matou o problema. Por quê? Em vez de você todos os arquivos executarem código automaticamente, você vai ter um único lugar do seu sistema que você dá o boot da aplicação. Qualquer que seja esse lugar. Mas você vai ter apenas um lugar. Então, imagina que você executa códigos por página. Você tem várias alternativas de como decidir qual JavaScript eu tenho que executar em uma determinada página. Por exemplo, se você usa PHP, você pode definir uma variável lá chamada page e dar um output em um atributo data page no seu body. Você sabe que, a partir daquele momento no JavaScript, pega aquele atributo e você sabe qual é o snippet que você tem que executar. Se você usa Rails, você pode usar, sei lá, o nome do controller e o nome da action para fazer essa fragmentação. se você usa... Existem alguns frameworks que pegam a URL e mapeiam para funções JavaScript. Então, tem um cara particularmente que eu dei uma olhada um tempo, mas eu não uso, que é o semi.js. Ele faz algumas outras coisas também, mas ele faz isso de mapear a URL. Você tem alguns outros caras. Como que fica esse single entry point? É aquilo que a gente já está acostumado no jQuery. Você tem lá o wrapper do jQuery, a função do jQuery, e passa uma outra função lá que ele vai executar quando o seu DOM estiver pronto para ser manipulado. Quando você faz isso, aí você toma as decisões que você quer. Então, no meu caso ali, eu estou pegando o atributo data do controller para saber qual é o nome do controller, o atributo data action para saber qual é o nome da action e delego isso para um outro componente chamado de application. Não faço nada aqui. Ele só é responsável por saber qual é o cara que eu quero executar para esse momento. Esse application, o que ele pode fazer é, existe, por exemplo, uma constante chamada myapp. Vamos supor que eu estou na home, vamos supor que eu estou users new, numa página lá, users new, quero cadastrar um novo usuário. Então, o que eu posso fazer é, esse cara aqui, ele verifica, tem uma constante chamada, um objeto chamado users? Tem. Beleza. Tem um objeto lá, um atributo chamado new ou index? Tem. Executa. Não tem? Não faz nada. Então, você pode tomar decisões a partir de alguma coisa que você tem, que define qual é o ponto que você está na sua aplicação. Tem algumas outras alternativas, as mais comuns, na verdade, as outras duas são essas daqui. AMD, Asynchronous Module Definition e Common JS. O AMD, ele tem uma biblioteca que é a principal, que todo mundo normalmente cita, que é o Require JS. A ideia do Require JS é você, em vez de criar esses objetos globais, você fala para ele que você, olha, esse arquivo JavaScript, eu dependo dessa funcionalidade. Aí ele vai lá e carrega isso. Por padrão, ele vai fazer isso, uma requisição para cada dependência que você quiser pegar. Lembra que eu falei que requisição é uma cagada de se fazer? Então, todos os guias de otimização de interface, eles vão falar, faça poucas requisições HTTP. usar do modo nativo do Require JS é meio cabeça porrada na cabeça. Então, o que você pode fazer é, existe uma ferramenta chamada RJS, r.js, que você vai lá e concatena todos os arquivos num único arquivo e aí o Require sabe que ele tem que pegar já desses pontos de módulos definidos. O Require JS, propriamente dito, eu acho ele complexo para caramba. Eu nunca cheguei em um aplicativo que eu falasse, pô, seria legal eu ter esquema do Require do Require JS. Então, eu descarto esse cara. O Common JS é o pattern que a gente usa de módulos no Node.js. Então, é a ideia de você, eu quero carregar, por exemplo, um módulo chamado Utils. Então, eu vou lá e faço var Utils igual a Require Utils. Então, isso daí ele vai pegar o que tiver exposto publicamente naquele módulo, ele vai atribuir para essa variável Utils. esse cara é mais legal. E esse cara é um cara mais próximo do que a gente tem na especificação que vai sair no JavaScript chamada de Harmony. Então, a próxima versão do JavaScript é o ECMAScript 6 Harmony, que está sendo discutido uma série de funcionalidades legais para caramba. A gente tem suporte, o mais legal de tudo que eu já vi até agora é a parte de módulos. Mas ele tem algumas outras coisas, definição de classe, definição de proxy, alguns objetos mais low level, mas é bem interessante. Então, eu tenho alguma coisa desse tipo aqui. É muito próximo do que a gente faz no Node.js. Então, eu falo ali para ele, olha, eu tenho um módulo todo, aí eu vou expor alguma coisa, então toda vez que eu faço um import todo, por padrão, ele carregaria esse objeto. Só que eu posso expor também coisas específicas, que é aquele default que identifica o que ele importa por padrão. eu posso ser mais explícito, dar um nome para a interface que eu estou expondo. Então, eu poderia colocar ali export, sei lá, create. E aí o create criaria uma nova aplicação e retorna uma instância de uma nova aplicação. Então, essa sintaxe aqui é uma sintaxe legal para caramba, que ainda está em draft e não tem nada implementado. Então, os dois caras importantes são esses daqui, o module e o export. De resto, é muito próximo do que a gente já está acostumado a fazer em JavaScript. O grande problema dessa sintaxe é que é uma sintaxe que a gente chama que não dá para fazer polyfill. O que significa polyfill? Toda vez que o navegador não implementa uma funcionalidade, a gente pode verificar se o navegador tem suporte ou não. Se ele tiver suporte, a gente usa o nativo. Caso contrário, a gente implementa manualmente aquela funcionalidade. Tudo que não envolve alteração de sintaxe, a gente consegue de alguma maneira fazer polyfill. Então, por exemplo, tag audio. Se eu não tenho suporte para tag audio, eu posso implementar com flash. Então, eu crio um polyfill que implementa uma API em JavaScript semelhante à API oficial. Em último caso, ele adiciona um flash. Então, tem um projeto muito famoso que quem trabalha com polyfill sempre usa que é o Modernizer. O Modernizer faz essas verificações e aí você pode implementar baseado na funcionalidade. O legal da implementação do Harmony é que você importa as coisas específicas desse jeito aqui. Então, você vai dar um import blá 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 from algum lugar e o legal desse algum lugar é que ele pode incluir, inclusive, carregar coisas de URLs. Então, imagina, por exemplo, jQuery. Ah, eu quero pegar direto da CDN do Google. Eu poderia fazer aqui um import jQuery from e passo uma URL. Então, que é esse exemplo aqui. Então, você poderia fazer alguma coisa desse tipo. Quando isso daqui chegar num ponto que todo mundo puder usar no JavaScript, eu chuto isso daqui uns quatro anos, mais ou menos, porque a gente sempre vai ter o IE, né? Se você parar para pensar que o XP saiu em 2001, a gente até 2008, a gente ainda estava dando suporte para a IE6. Então, você chuta aí pelo menos mais uns seis anos por causa do IE8, IE9 e o X. O X é um navegador decente. Mas, o legal é que você tem uma API, uma contraparte que é essa API JavaScript. Então, se você quiser criar um wrapper em cima, sei lá, RequireJS que dá suporte para o Harmony. Você pode fazer alguma coisa desse tipo e chamar direto a API em JavaScript. Isso é legal para caramba. Bom, o legal é que você também pode ser específico quanto ao que você quer importar. Então, dado que eu tenho aquele arquivo, eu quero importar a API que eu dei o export somente de A, B e C. Então, em vez de carregar tudo que vem no arquivo, você fala, opa, quero isso, quero aquilo e quero aquilo lá. No caso do jQuery, se o jQuery, dependendo do modo como o jQuery for montado, você pode até fazer o esquema de carregar partes específicas do jQuery. Sei lá, eu quero carregar somente a parte de eventos. Me retorna só a parte de eventos. dá para fazer algumas coisas bem legais com essa ideia de import parcial. Mas, lembra, isso aqui ainda está em discussão. Se você quiser testar essa funcionalidade, não tem ninguém ainda que implementa. Você tem que usar um negócio que a gente chama de transpiler, que é um comando que vai pegar esse código e vai converter alguma alternativa para JavaScript que a gente pode rodar hoje. Legal, um monte de teoria. Vamos ver um exemplo prático aí de como que você conseguiria criar alguma coisa mais modular. o exemplo que eu quero fazer aqui é criar um postbox. Postbox é alguma coisa de estilo, todo mundo conhece aquele serviço de discuss, de comentários de blogs? Qual que é a ideia do componente que eles têm lá? O postbox. Você tem alguma coisa desse estilo aqui. Você tem um campo, deu foco, ele expande um pouquinho, você vai digitando, vai digitando, chegou, sei lá, na quinta linha ou na quarta linha, ele expande mais um pouco. Apagou, ele contrai, mas ele nunca sobe para a opção original. Então, a gente vai implementar esse cara aqui de uma maneira modular. Primeira coisa, minha primeira sugestão, implementa do jeito mais porco, do jeito mais tosco, mais rápido o que você está querendo fazer para validar, para ver se você realmente entendeu o problema. Então, qual que é a maneira mais tosca? Usar o jQuery clássico lá, né? Pega lá, ponto, postbox, text area, vou pegar todos os text areas e vou adicionar os eventos e vou adicionar tudo ali. Qual que é o problema desse cara aqui? Imagina, por exemplo, que amanhã eu quero usar esse postbox em algum outro lugar. O teste, se você tiver um teste nesse caso, ele está totalmente atrelado ao DOM. Então, significa que esses elementos têm que existir no DOM. Na hora que você executou lá o onload da aplicação, tem que estar no DOM. Então, a gente vai começar a aplicar isso daqui de uma maneira um pouquinho mais modular. Então, primeira coisa, pego o objeto, defino lá onFocus e adiciono uma classe para expandir, o didFocus e removo a classe lá falando que está contraído. Aí, se eu digitar alguma coisa, eu calculo a quantidade de linhas e adiciono installer ou removo a classe installer. se eu sair do campo e aí eu verifico se tem algum valor, se não tiver um valor definido naquele campo, ou seja, dei foco, mas não digitei nada, ele adiciona a classe de novo isContracted. Super simples. Deve ter o que aí umas 18 linhas de código. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é, eu vou usar aquela minha biblioteca para dar esse exemplo. Então, eu tenho isso daqui, módulo howto.postbox. se você for fazer uma coisa mais global, mais genérica, você poderia fazer só postbox. Nesse caso, é específico para uma aplicação minha. Então, o que eu estou fazendo ali? Eu recebo um objeto postbox, que é uma função. Esse fn é só um alias para prototype. Então, na verdade, o que eu estaria fazendo aqui é definindo uma função chamada postbox e aí definindo postbox.prototype.initialize. Só que o prototype é muito grande, então, em vez de você digitar toda hora prototype, eu fiz o link para fn. Aí, o que eu faço? Está vendo que eu estou recebendo um container ali? Esse container, não me importa saber o que é. Eu vou receber esse objeto e a partir dele, eu sempre vou pegar uma classe chamada pbinput e uma outra classe pbbutton. Então, esses dois caras, eu vou pegar os elementos a partir daquele container. Percebe aqui que eu não estou me importando com hierarquia. Eu posso ter 50 divs alinhadas ou duas. Não quero saber disso. eu só quero que você me retorne esses dois elementos. Próximo passo. Eu vou adicionar os eventos. Então, normalmente, tudo que envolve evento, eu gosto de ter uma função chamada add event listeners, que vai fazer só isso, só adicionar evento. Então, no nosso caso, eu estou falando para ele, olha, o text area, no foco, ele vai executar esse onTextarea focos. No key up, o onTextarea key up, e no blur, onTextarea blur. Eu gosto de seguir essa sintaxe de o nome do elemento que eu tenho e o nome do evento. Porque eu poderia ter alguma coisa do tipo, sei lá, button blur. Como que você consegue lidar agora com dois blurs com nomes genéricos? Então, se coloca lá qual é o elemento que você está adicionando ao evento. Beleza. Próximo passo. Então, no foco, eu vou fazer exatamente aquilo que eu estava fazendo lá. Só que, no escopo daquela variável container. Então, eu não vou bater no DOM e buscar no DOM todo mundo que tem a classe postbox, por exemplo. Não me importa saber isso. E aí, eu removo a classe isContracted. Aí, eu vou partir para outra função lá, que é a de calcular a quantidade de linhas que eu digitei. Então, mesma coisa. Nesse caso aqui, eu extraí 100% o código só mudando as referências dos objetos. Então, eu estou falando para ele ali. Pega ali a quantidade de linhas digitadas com uma expressão regular. Calcula. Se for maior do que o número que está definido ali, coisa importantíssima. Está trabalhando com código? Nunca deixem números mágicos jogados no seu código. O que são números mágicos? 5. 5 é um número mágico. Esse cara, se você deixar ali, lines.length maior ou igual a 5, até você descobrir aonde está esse cara, ferrou. E se você tiver esse valor espalhado em vários lugares, ferrou vezes 2. a melhor maneira é ou deixar isso configurável se fizer sentido, se for uma biblioteca, um plugin, alguma coisa desse tipo, ou cria essas variáveis simulando a semântica de constante. Funciona bem. Legal. Aí, a mesma coisa. Calcula se tiver mais que 5 linhas, adiciona classe, se não, remove. Aí, adiciona o outro evento lá, que é o textarea blur. Só verifica se tem um valor digitado, se tiver, se não tiver nada digitado, adiciona a classe de volta. Super simples. A gente deve ter aumentado esse nosso exemplo aqui em mais ou menos umas 9 linhas de código. Só que a vantagem é, está tudo muito quebrado, está tudo muito fácil de você identificar o que faz, tem uma responsabilidade muito bem definida. O blur, só faz o que o blur tem que fazer, ele não tem que se preocupar em pegar o elemento, em fazer nada. E toda a parte de busca de elemento, quem lidou com isso foi o initializer do componente. Então, essa é a verdade universal. Sempre que você tiver códigos mais modulares, vai ser sempre, quase sempre, mais simples de você testar. A menos que você esteja fazendo alguma coisa muito bizarra, vai ser muito difícil de testar. Quem aí escreve teste automatizado para JavaScript? Uma, duas, três, quatro, cinco ali, um que meio que foi e que não foi. Então, pouquíssimas pessoas. O que é o teste automatizado? O teste automatizado, você vai escrever código para validar como a sua aplicação tem que se comportar, qual é o comportamento dos componentes do seu código, o comportamento do seu código, propriamente dito. Então, não preciso nem dizer que é muito melhor você escrever uma rotina que você só dá um reload em um arquivo ou executa um comando para saber se você quebrou alguma coisa do que ter que ficar dando F5 em cada página. Exemplo clássico de formulário de cadastro. Digita o nome, enviar. Volta, digita o nome, e-mail, enviar. Volta, vai fazendo isso, aí amanhã você fez uma nova alteração naquele cara, você vai lembrar de testar tudo isso, nem a pau. Você vai fazer naquele modo automático. Primeiro campo, a SDF, tab, a SDF, chega no último, enviar. Quem faz isso? Pois é, quase todo mundo, o resto que não levantou a mão que testa e que não levantou a mão que faz isso, está mentindo. Porque faz, que eu sei. Então, a ideia é você automatizar esse processo de uma maneira que você não tenha que fazer isso manualmente. Então, como você consegue fazer isso? Aqui eu estou dando um exemplo de uma biblioteca chamada Jasmine. O Jasmine é muito legal, a sintaxe dele é super simples, a API dele é muito curta. O que eu estou fazendo ali é definir algumas variáveis globais naquele contexto para eu não ter que ficar digitando toda hora. Aí, estou falando para ele, olha, nesse caso, como ele envolve visibilidade, eu tenho que dar um append no DOM. Então, eu tenho uma tag ali chamada de sample, está vendo? Então, eu faço lá, container, crio uma div vazia, dou um append do text area com a classe pb input, crio um botão com a classe pb button, dou esse append nesse cara, aí, falo para ele que ele vai pegar o text area só para facilitar o meu acesso ali e instancio o postbox. Então, postbox ali, postbox, howto.postbox e passo container, ele está iniciando aquela função construtora. Ou seja, ele vai me retornar uma instância daquela função construtora. E o meu teste, que é aquele it, eu estou falando para ele, olha, se for disparado o evento focus, eu espero que o container tenha a classe de focus. Então, esse to be truth, ele verifica se aquela resposta foi um valor javascript true, tudo que for diferente de zero, string vazia, aquela baboseira do javascript. Então, é isso, é isso que é teste. Por que que normalmente a gente não escreve teste? Porque a gente não tem a menor ideia de como fazer isso. A gente não aprende, normalmente a gente não aprende isso na faculdade. Eu, pelo menos, eu não aprendi isso na faculdade. E eu confesso que eu demorei um tempinho para escrever teste automatizado até no javascript. E eu já sou formado, puta, dez anos já. Então, se você não tiver um modelo, alguém mostrando para você como fazer, normalmente você, puta, tem gente que nem sabe o que é teste automatizado, nunca ouviu falar na vida, não tinha a menor ideia. Então, é isso, você precisa ter um modelo. A melhor maneira de você ter esse tipo de modelo é, participa de comunidades, no nosso caso aqui, que eu estou focando, javascript, participa, leia coisas de pessoas que são influentes, leia bibliotecas de projetos importantes. Normalmente, os projetos de grande visibilidade têm testes. O jQuery, ele usa um framework de testes próprio chamado KeyUnit. Beleza, está testando, não precisa ser Jasmine, você pode usar o que você quiser. Ah, quer fazer o seu próprio? Faz. É meio ruim, mas faz. É isso. Então, para finalizar, todo aplicativo que você tem, que é, em vez de você bater o olho, ver aquela caixa preta gigante, quebra ele em partes menores. Todo projeto complexo, ele tem que ser escrito em pequenos pedaços. Se você tentar abraçar o mundo, certeza que o seu código vai ser uma caca. Porque você vai tentar prever tudo e todas as possibilidades em um único lugar. E, normalmente, você vai errar e vai errar feio. Tamanho de projeto, né? Você vai falar, pô, é só um hackzinho aqui, está de boa. Principalmente, cultura e startup. Coloca no ar. Aí, coloca no ar e recebe investimento. Ah, legal, investimento. Vamos refazer o aplicativo? Não, não posso. Tem que colocar a funcionalidade no ar. Aí, taca a funcionalidade. Tem teste? Não. Vai tacando, vai tacando, tacando. Aí, chega uma hora que o negócio fica completamente inviável, você não consegue dar manutenção, quebra pra cacete. Então, teste é uma coisa que é dispensável? Eu tenho preguiça, não sei como fazer? Aprende. É super importante teste pra qualquer tipo de software que você faz. A menos que seja coisa de agência. Puta, faz na cesta, coloca no ar na segunda, derruba na cesta. Aí, você não vai fazer teste porque não faz sentido. Até porque não vai dar tempo. Código modular. Isso é uma coisa que, puta, me irrita profundamente de quem sempre faz, fica divulgando a favor do Require.js. Ah, o Require.js permite escrever códigos modulares. Mentira. Código modular quem tem que escrever você. A biblioteca, ela não tem nada a ver com isso. No caso do Require.js, o que ele vai fazer é quebrar em arquivos separados, que não tem nada a ver com modularidade. Então, escreva códigos modulares, mas se você não quiser usar uma ferramenta, não use. Não quer usar Modulo.js, não usa. Não quer usar Require.js, não usa. Quer fazer com JavaScript Vanilla, JavaScript criando lá o Modulo.pattern. Beleza. Funciona também. Mas o mais importante de tudo isso é que tem que ser se adaptar ao seu workflow. Você não tem que sentir dor fazendo as coisas. Você vai ter que experimentar, você vai ter que testar. No começo é difícil, vai diminuir pra caramba a sua produtividade no começo, mas no longo prazo, tanto escrever teste, quanto escrever códigos mais modulares, eles só tendem a ser mais, aumentar a performance que você pode entregar funcionalidades. Se você tem que, não tem mais que ficar perdendo tempo corrigindo um bug bizarro, porque você não tem a menor ideia de onde foi introduzido esse bug, é melhor. É isso aí. Valeu. Tem duas maneiras, você atualizar na mão que é o que você não quer fazer. Ou você pode usar alguns projetos. O Google tem um cara chamado Bower, que você tem um repositório Git, tem que estar no GitHub, mas eu acho que você pode, não sei se você pode apontar pra outros lugares, mas você tem que ter um repositório Git que ele tem um manifesto. Nesse manifesto, você fala pra ele assim, olha, e aí a ideia do Bower não é só ser JavaScript, é componente. Pode ter imagem, arquivo de CSS, pacote completo. Aí, no Bower, você fala pra ele, por exemplo, olha, eu dependo do module JS. Aí ele vai bater no repositório do module JS, pega esse arquivo de manifesto, baixa o repositório e salva onde você pediu pra ele salvar. Quero dar uma atualização, Bower Update. Então, tem algumas ferramentas desse estilo. Eu falei Google? Eu pensei no Twitter e falei Google. Falha cerebral. pelo menos umas 30. Pelo menos umas 30. Eu posso te falar algumas que eu lembro de cabeça. Tem Mocha, tem Jasmine, JSUnity, QUnity, Enfim, tem um monte. Digita JavaScript Test Framework ou Library, que aparece uma cacetada de coisas. Tenta, o fator de corte sempre tem que ser comunidade e documentação. Evita pegar uma lib que a última atualização foi dois anos atrás, por exemplo. Olha lá no repositório do projeto. Normalmente, quase todos os projetos do Open Source hoje estão no GitHub. O que não está no GitHub está no BitBucket. O que estava no SourceForge joga fora. É bem isso. Mas, olha no GitHub, vê a data do último commit, vê lá as issues e toma uma decisão com base nisso. Ele é um cara muito envergonhado. Exato. Tipo, ele era daquele estilão de cabelo no rosto porque ele não queria ter contato visual. É isso. Você estava na palestra do Sérgio de manhã? que ele falou de AppCache. O que você pode fazer é mais ou menos a mesma coisa. Taca uma query string lá no seu código. Aí, eu, por exemplo, eu uso o Rails. O Rails tem um cara chamado de Asset Pipeline, que é esse negócio que eu falei que ele cria um arquivo de manifesto. A partir daquele arquivo de manifesto ele concatena todos os arquivos e gera uma nova versão. Aí, na hora que você for servir em produção, ele gera nessa versão no nome do arquivo. Imagina que você tem um arquivo Application.js. Então, ele vai gerar um Application. Coloca um hash gigante de uns 12 caracteres, mais ou menos. Quantos caracteres são você quer do Rails? Estou sacaneando. Mas ele gera um hash .js. Então, aí, na hora que você for colocar em produção, você não precisa referenciar esse hash porque o Rails faz isso. Aí, lógico, nem todo mundo tem a sorte de usar Rails. Para quem não tem a sorte de usar Rails, não tem jeito. ou cria uma biblioteca que gerencia a partir do faz isso manualmente que é o que o Rails faz ou você muda a versão e coloca V1, V2 que é o que ele tinha falado. Não tem muito o que fazer. Se você não tem uma ferramenta que faz isso para você, quem vai ter que fazer é você. Backbone especificamente, não. Eu não tenho nada contra, antes eu tinha muita coisa contra o Backbone, hoje eu não tenho mais. Depois de ter usado Ember.js e Angular.js, a minha opinião sobre o Backbone mudou bastante. O legal deles é, eles dão uma estrutura já com uma organização razoável para você cuidar do seu código. Então, normalmente, aquele tipo de coisa, ah, renderização de template que você ficava concatenando strings e não sei o que lá, você consegue gerar uma view. Ah, coisa que precisa bater no banco de dados e você vai carregar e uma API JSON e vai mapear isso para o objeto JavaScript. Então, também esse tipo de coisa legal. Mas, antes de cair para essas bibliotecas, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é, aprende a fazer o negócio sozinho, nem que seja você implementar a sua versão. Implementa a sua versão, entende o problema como funciona, joga fora e usa alguma outra pronta que está bem estabelecida. Por quê? Porque aí você vai ter conhecimento suficiente para saber que tipo de abordagem funciona para determinados problemas e que tipo não. Então, mas assim, nunca testei especificamente esses caras. O que eu posso dizer é, em BJS, eu odiei, muito, tipo, duas semanas da minha vida que eu achei que eu joguei no lixo, e Angular, puta, aquela HTML binding me dói no cérebro. Beleza? Valeu, galera, era isso, falou. 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 E aí, Obrigado.